O oferecimento corretorclassea.com, o site onde você encontrará os melhores imóveis em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, além também de encontrar os links dos melhores vídeos de imóveis. Olá pessoal, Demival Godoy Corretor Classe A traz mais um excelente imóvel para os senhores aqui na região do Vilas Boas. Imóvel aqui com 165 metros quadrados de área construída, a rua Estácio de Sá, 221. Área de terreno 12 por 30, sendo 12 metros de frente, por 30 ao fundo. Imóvel excelente, tá pessoal? Financias. Lembrando aí que não se esqueçam aí de se inscreverem no canal, de deixarem aí o seu joinha e de acionarem aí o sininho para receber as nossas notificações, beleza pessoal? E também de consultar lá o imóvel no nosso site corretorclassea.com Está vendo aqui pessoal o amplo espaço de terreno que nós temos? Vaga de garagem aqui para 4 carros, 2 cobertas e 2 descobertas. Olha só que bacana! Um detalhe aqui da... Aqui, vou mostrar aqui para vocês o corredor. O corredor de acesso de serviço, ok? E aqui, no corredor, com o trabalho com pergolado, olha como vocês estão vendo, que dá acesso lá ao espaço gourmet. Como eu disse para vocês, toda vez que for com linha de crédito e financiamento, nós sempre vamos orientar para vocês as melhores linhas de crédito, ok pessoal? Imóvel com projeto luminotécnico todo ele em LED, né? Painel, uma sala bem bacana, uma sala bem confortável aqui para dois ambientes, com integração perfeita lá com o espaço gourmet, e passagem aqui para a cozinha, né? Cozinha também com a sua integração perfeita com o espaço gourmet. Bancada em granito já com instalação de cooktop. E aqui, a área de serviço, né? E esse aqui que é o corredor que eu falei lá, o corredor de serviço, ok pessoal? Que também dá acesso lá ao espaço gourmet. Vamos mostrar para vocês o espaço gourmet, saindo lá da sala, para vocês terem essa ideia bem bacana, né? Uma sala bem legal aqui para dois ambientes. E a sala aqui, com integração perfeita com o espaço gourmet. Olha o detalhe. Espaço gourmet com bancadas em granito, trabalhado com marmorato, né? No plano superior. Nós temos um amplo espaço aqui, muito legal. Aqui o corredor de acesso, né? Que nós comentamos. Olha só o detalhe desse espaço gourmet. Integrado aqui ao espaço gourmet, nós temos um lavabo, né? Que serve aqui ao ambiente. Olha só. Imóvel pronto para murar, tá pessoal? Trabalho aqui do deck. E o pergolado, né? Se quiser cobrir esse pergolado com vidro, pode cobrir também, né? Aí vai muito de cada um. E aqui o deck também na parede, retroiluminado. E o espaço que nós temos aqui ao fundo com piscina. Piscina também retroiluminada. Imóvel excelente. Vou fazer uma tomada lá do outro lado, para mostrar para vocês. Como que é bem grande o espaço aqui, né? Olha só. Está vendo? A piscina aqui retroiluminada, né? Show de bola. Imóvel com três quartos, sendo uma suíte. Na região aqui do Vilas Boas, pertinho do Shopping Campo Grande. Perto de Mercados, Hipercenter. Localização privilegiada aqui na Rua Estácio de Sá. Vamos aqui para os quartos. São três quartos, sendo uma suíte. Vou mostrar para vocês aqui o primeiro quarto. Aqui nós temos o banheiro social, né? Que serve os doze quartos. E aqui o segundo quarto. Aqui é o quarto principal, que é a suíte. Que é um quarto também bem amplo, né? É um quarto bem espaçoso. Já aclimatizado com o ar-condicionado. Detalhe aqui que tem um espaço para closet. Bem grande, né? Olha só que legal. E aqui nós temos o banheiro da suíte. Pessoal, não se esqueça de dar uma força para nós lá, consultando os nossos imóveis lá no nosso site, corretorclassea.com e de estar compartilhando aí o nosso site para nos ajudar aí. Beleza, pessoal? Ligue aí a agenda de sua visita e venha conhecer mais esta excelente oportunidade de bem morar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Imóvel lindíssimo, com valor excelente de venda na descrição do vídeo. O oferecimento corretorclassea.com é o site onde você encontrará os melhores imóveis em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, além também de encontrar os links dos melhores vídeos de imóveis. e aí e aí e aí